E tamo de volta com o nosso jogo de mecha favorito, galera. É o seguinte, eu acho que a gente deve continuar dominando os lugares aqui, mano. Monumento, batalha... As forças nacionais estão tomando uma surra ali. Vamos ajudar eles, galera. Simbora. A gente tá quase tomando essa província aqui, Brostlands. E simbora. Eu vou juntar um dinheirinho pra fazer uma sniper mais forte no workshop, mano. Uma sniper pra gente usar no discípulo e arregaçar os inimigos. Talvez uma arma de energia, não sei. Vamos fazer essa batalha aqui de uma vez? Tomara que não seja tão difícil, mano. Nível 7 é o sugerido. Vambora. Ai, meu Deus do céu, eu não quero apanhar. Chegamos. Chegamos na batalha. Eliminos. Seguimos o sinal de socorro da Guarda Nacional e chegamos aqui. Vambora. Nossa, o Gari, ele tá com a arma grandona, então ele fica dando alarme aqui que ele tá sem uma arma secundária. Mas não tem problema, não. Por que que o Tate no Yusha tá nível 6? Por que que o Tate no Yusha não upa de nível? Ah, vamos equipar essa armadura bem nele aqui. Implacável, turbo, regeneração, caguei. Helg, pesado. Vamos equipar mais coisa dessa armadura bem aqui. Depois a gente troca. Beleza. Flecha médio. Vamos deixar o Tate no Yusha ok. Com itens modernos. Ao invés de... Itens completamente... Completamente diferentes aqui, né? Braço direito, verdão. Tudo verde, mano. Ante braço, verdão também. Tudo verdão. Cabeça. Ah, não precisa nem mudar. Já fica tudo verdão de uma vez. Vambora. Bom, agora o Tate no Yusha tá nível 7. Tá todo mundo 7 e 8, né? Vambora. Eu só não sei se o discípulo deveria ter uma... Um machadinho no inventário dele, cara. Acho que eu vou colocar um escudo, na moral. Porque eu senti falta de escudo, galera. Eu não tô usando esse machadinho do discípulo, tá ligado? Eu vou colocar no Kuroi Kenshin. Ou eu deixo a submetralhadora nele. Agora eu tô numa dúvida. Acho que eu vou deixar a submetralhadora. Porque isso aqui dá concussão, gera calor. Não vale a pena, não. Deixa a submetralhadora nele. Enquanto isso, vambora. Tá todo mundo pronto pra fazer a missão. GG, mano. Let's go! Aê, vambora. Tá cheio de inimigo flanqueando a gente. Tem um tanque da Guarda Nacional aqui. É o seguinte, galera. O Kuroi Kenshin tá com uma espadinha nova. É, ele tá com uma espadinha nova mais forte do que a que a gente tava usando antes. Eu vou pegar aqueles inimigos ali. Que tão vindo pra esse lado aqui. Eu vou vir até aqui. E eu vou bater nesse maluco aqui. Droga. Droga, vai errar. Tá, peraí. Agora vai acertar, eu acho. Pum! Vai acertar esse cara aqui. O discípulo com seu fuzil de aterador. O discípulo pode mirar nos caras que tão vindo aqui. Deixa eu ver um negócio. Tiro, 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 tiro. Aquele cara vai errar tudo. Aquele cara que tá atirando na gente daquela direção. Ele vai errar tudo, ó. Logo em seguida aqui. O discípulo já pode bazucar os malucos que tão vindo pra cima. O alcance não é dos melhores. Mas a gente pode matar os caras. Pera, a gente vai tomar uns tiros aqui, né? Ele vai andar um pouquinho. Vamos bloquear o tiro. Tatenoyusha. Tatenoyusha, pula pra cá. Aqui. Aqui a gente já vai começar a tomar tiro, mano. Olha isso. Vem pra cá. Aqui você começa a atirar, Tatenoyusha. E é isso. Não tem muito o que fazer aqui, não. Aí já continua correndo pra cá com o Tatenoyusha. Meio que dá os tiros. Tá, 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 tá. Corre pra cá. O nosso... O nosso querido gari... Ele tá numa posição ruim aqui. Acho que é melhor vir pra cá. Vamos vir pra cá com ele. E atira lá com a metralhadora. Vambora, galera. Vamos testar. Vamos lá. Beleza. Acertei os tiros. Nossa. Vai, gari. O gari vai matar alguém. Alguém vai... Uma de nossas unidades terrestres foi abatida. Putz, a Guarda Nacional... A Guarda Nacional perdeu uma unidade já, galera. O... O nosso meca aqui matou o cara. Aparentemente, o... 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 O Kuroi Kenshin matou o cara aqui. É, o cara aqui vai ejetar o maluco aqui. O Kuroi Kenshin matou ele. Tá. O Kuroi Kenshin já corre daqui. Já corre daqui. Atirando nesse cara aqui. Corre atrás dele. Até aqui. Acho que o certo é vir pra cá. Pronto. Daqui você dá o ataque e pega o maluco e estuna. Vai funcionar. Acredito eu. O discípulo tá se defendendo aqui. Beleza. Terminou de se defender. Atira nesse maluco aqui. Eu acho que ele vai morrer, tá? Sinceramente. Aí eu vou usar o escudo aqui. Eu vou ficar safe. O Tatenoyusha... Nossa. O Tatenoyusha perdeu o braço, cara. Aí é foda, mano. Deixa eu vir pra cá com ele. Que aí a gente defende aqui. E eu já não sei o que fazer mais. Eu posso defender aqui e vir pra cá. Aí depois que eu vier... Putz, eu tô sem escudo. Tipo, o que que eu vou fazer aqui? Vou continuar vindo pra cá e defendendo. E enquanto isso, o Gari vai fazer a limpa nos inimigos aqui. Eu posso atirar aqui, mas é um desperdício. Eu vou atirar aqui. Vamos ver se funciona. Nossa senhora, metralha. Metralha, Gari. Gari matou um. O Gari matou um, galera. Vai, Gari. Matou mais um. O Tatenoyusha sofreu concussão. O meca dele. Droga. Eu não acertei o golpe que eu queria aqui no cara. Com o meu... O meu Kuroi Kenshin. Eu vou acertar agora o cara aqui com a habilidade corpo a corpo. Bom, talvez funcione. Droga, o... O Tatenoyusha sofreu concussão. Não foi nem um pouco legal. Esses inimigos aqui me acertando também não tá legal também. Vou pular aqui pra cima. Tomara que eu não tome tiro. Droga, eu vou tomar. Já ativa isso aqui. Corre pra cá, pra trás. Fica aqui escondido. Dá pra atirar em todo mundo. Tá bloqueado. Vou atirar naquele maluco lá embaixo. Vou atirar uma vez só nele. Acho que é isso, cara. O Gari já bazucou esse inimigo aqui. Já foi dois por causa do Gari. O Gari é muito forte, cara. Eu vou atirar nesse daqui que tá full. Fuzil de atirador. Fuzil de precisão. Vou atirar nesse daqui que tá com 58%. Vambora. Vamos lá, Gari. Nossa senhora, o Gari matou. Esse aqui tá morto. Esse aqui tá morto. O Kuroi Kenshin bateu nesse aqui. Pum. Explodiu esse maluco. Já vem pra cá. Kuroi Kenshin. Pra você não tomar tiro. Atira nas costas desse cara aqui. Corre até aqui. Não, por aqui não. Por aqui é um lugar ruim, idiota. Corre até aqui. Daqui você corre até aqui. Daí você dá mais uma porrada nele. E derruba. O discípulo perdeu o braço do escudo também, cara. Mas o escudo tá fazendo diferença, galera. Pode parecer que não, tá? Mas o escudo tá fazendo uma diferença absurda aqui na... Na sobrevivência dos personagens. Kuroi Kenshin. Eu tenho que esperar você passar pra atirar. Tá, vamos vir pra cá pro morro aqui que é melhor. Vai pra cá. Vai pra cá. Acho que é isso. Enquanto isso, nosso querido Gari vai metralhar esse inimigo aqui que já tá morrendo. Não tem muito o que fazer aqui. Vamos ver se funciona. Morreu aqui. Já caiu um. Agora o outro caiu também. Nossa senhora. Acabou, galera. Acabou. O Gari matou todo mundo. Vitória, mano. Beleza. Tá tendo Yusha, tá sendo recuperado aqui. Armadura meiro, média. Não sei se eu tenho. Eu sinceramente não sei se eu tenho. Fuzil de atirador afiado. Fuzil de atirador com alcance ideal de 45. Não, eu quero um fuzil de atirador com alcance gigantesco. Não quero um fuzil de atirador com alcance pequeno. Fortuna. Cara, acho que eu vou pegar uns negócios aqui. Eu vou desfazer. Pra virar recurso, sabe? Vambora. Província liberada. Caramba, vitória. Vamos participar do desfile, mano. Aí sim, galera. Vitória, nossa. Mais uma província liberada. Tem mais uma outra aqui na lateral. Stilled. Tem essa daqui. Tem essas aqui. Caramba, que jogo grande, cara. As províncias são enormes aqui. Agora a gente tem que avançar, né? Porque eu tenho que ir pra um lugar que recupera as coisas, né? Onde é que fica? É a base nacional, se eu não me engano. Vambora. Eu vou meio que recuperar as coisas aqui. E depois a gente vai pra outro lugar aqui, galera. Beleza? Descansar e... Recuperar. Pronto. Já volto. Aê! Tamo chegando aqui, galera. No território inimigo. Vamos derrotar essa patrulha aqui? Vamos ver do que que essa patrulha é capaz, galera. Vamos interceptar. Pronto. Vamos se equipar aqui. Muito fácil a dificuldade. Essa vai ser uma simples eliminação de patrulha. Vambora. Hum... Dois inimigos vindo pra cima. Dois inimigos. O que que ele tá equipado? Metralhador e escudo. Feixe e... Olha só. Eu quero esse feixe pra mim. I want this feixe for me, carai. Hum... O Gari tá bem aqui parado. Gari, vem aqui. Não sei chegar aqui. Atira nesse cara aqui. Hum... Tate no Yusha. Vai pra cima. Não, peraí. Eu vou apanhar. Eu vou apanhar. Se eu for pra cima, eu vou apanhar. Vem pra cá. Ah... Eu vou tomar uns tiros. Pera, tem ninguém mirando no Tatiana no Yusha? Olha que legal. Ninguém mirando nele. Ninguém mirou nele, mas alguém vai bater nele quando chegar perto. Eu vou levantar meu escudo aqui pra não tomar porrada. Ahn... O Kuroi Kenshin. Kuroi Kenshin. Não, esse aqui é o discípulo, pô. Kuroi Kenshin começa sempre atrás do grupo. Não é muito legal, não. Seria legal se ele começasse na frente. Ah, eles tão mirando nele. Agora que eu vi. E... É nele, então. É ele o foco. Impressionante como querem matar o cara, né? Tá bom. Vocês querem matar o Kuroi Kenshin? Tá bom. Eu espero aqui... Corro pra cá. E vou pegar vocês no próximo turno. Vai ser assim na ignorância? Tá bom. Cadê o discípulo? Vem pra montanha aqui. Ah, o discípulo é o coach da montanha. Atira aqui. Atira aqui, discípulo. Depois se atirar, discípulo. Vem pra cá. E vamos. Sum! Atira. Toma. Bateu em mim, caiu. Eu liguei o escudo. Na hora que ele bateu em mim, ele morreu. O Gari vai matar esse cara aqui, mano. Esse cara vai ser esmigalhado pela metralhadora do Gari. Ah, não sei se eu venho pra cá, pra cima. Acho que eu vou vincar pra cima. Na real, eu vou ficar parado. Atira ali naquele cara ali. Tá no alcance ideal. Atira aqui. Atira aqui. Vem pra cá. Vai morrer esse cara aqui. Kuroi Kenshin. Acredite em você, Kuroi Kenshin. Beleza. Vem cá pra trás, pras costas. E é isso aí. Ó o Gari, mano. Ó o que ele vai fazer. Ó o que o Gari vai fazer. Acabou. Morreu o cara já. Acabou. O Gari detonou o maluco. O mecha mais poderoso de todos. Metralhadora Tufão. Nível 9. Talvez eu pegue. Porque é nível 9 e é nova, né? Escudo Postura. Não quero não. Flecha Leve. Hum, é bom pra Batedor. Vou pegar. Pronto. Nox eu vou deixar. Não vou pegar, não. Se tiver perna, flecha. Não, vou deixar também. Hum, vou deixar, mano. Vamos lá. Já começamos a disputa pela província. Cadê o... O Kuroi Kenshin. Hum, braço. Flecha. Flecha. Tronco. Flecha. Aí sim, mano. Tudo flecha, cara. Não tem muitas tonalidades de preto nesse jogo, né? É, não tem muitas tonalidades de preto aqui. Infelizmente. Vamos colocar a arma secundária dele vermelha. Pronto. Vai ficar mais legal. Ah, ele pegou a metralhadora também, né? Pera aí. Ah, não. É uma metralhadora tufão. Não é uma submetralhadora. É uma metralhadora. Essa metralhadora é curto alcance. Talvez o Tato e a Noyusha se beneficiem dela. Putz, ele já tá com um canhão, mano. Qualidade. Nível. Olha. Olha. A metralhadora dá dano cinético e dano de concussão. Acho que eu vou usar. Acho que eu vou usar essa metralhadora aqui. Sinceramente. Eu preciso... Eu preciso testar essas armas. Ah, não. Tira esse turbo aqui. O que a gente faz aqui, mano? Não tem nenhuma... Nenhum lugar pra gente invadir por enquanto. Nenhuma luta. Opa. Tem uma base aqui. É uma base? É uma base. Operações especiais. Acampamento. Vambora. É nosso. Não. Não quero lutar com patrulha, cara. Patrulha é chato, cara. Sai, patrulha. Pronto. Esse acampamento vai ser meu. É meu. GG. Muito fácil. Meu acampamento. Mai. Acampamento. Carai. Simbora. Tem umas torres aqui, mas... Nada que a gente precise se preocupar de verdade. Dois inimigos aqui que vão simplesmente correr da gente. Porque eu vou posicionar o nosso gari bem aqui e eu vou acabar com eles. Kuroi Kenshin. Vai correr pra cá pra flanquear. Planqueamento. A arte de pegar o seu inimigo pelas laterais. Foi muito utilizado em guerras. Mas... Mas é muito difícil flanquear um oponente que é barrigudo, pois ele tem laterais por todo o corpo. Vamos continuar aqui. Pra cá, pra frente. Vou atirar mesmo... Mesmo eu estando longe dele. Acho que o discípulo acerta daqui. Ou não? Eu posso esperar com ele. É claro. Não, não posso esperar não. É melhor eu ir pra cima aqui. Porra, mas... Porra, tá bloqueado. Ah, vai acertar o amiguinho. Vai acertar o coleguinha. Não pode acertar o coleguinha. Não pode acertar o coleguinha. Acho que vai agora. Vamos lá, mano. Olha o estrago que o Gari vai fazer. Nossa Senhora, Gari. Um já foi. Ok. Já foi. O Gari já mandou um pro inferno, já. Já mandamos um pras profundezas do inferno, já, aqui. Nossa, esse cara vai atirar na gente pra sempre, né? Eu vou até me mover pra cá de volta. Não tem como ficar aqui, não. E vou continuar me defendendo, porque ele vai continuar atirando pra sempre na gente. Olha que filha da puta. Vamos voltar pra cá depois. Não, pera. Voltar pra cá é suicídio. É suicídio, né? Droga. Às vezes eu fico com medo de falar umas palavras e ter o vídeo desmonetizado, mas... Nunca aconteceu de eu ter vídeos desmonetizados por falar palavras. Talvez seja um medo besta meu. Eu falo tanta merda, às vezes, nos vídeos, né? E ficar com medo de coisas assim é idiotice. Atira aqui. Atira aqui. Atira aqui. Acabou. Vai, Kuroi Kenshin. Metralhadora. Beleza. Quase que esse cara morreu. Ele não morreu por pouco. O Gari tomou uns tiros na cabeça. Olha que engraçado. O Gari ficou... O... Tata Noyusha ficou aqui. E o Gari deu uns tiros na cabeça dele, mano. Foi engraçado isso aqui. Tá, é o seguinte. O Gari já fez o que tinha que fazer. Vai embora. Tata Noyusha... Pode atirar aqui pra ajudar, mas... Mas meio que não tem muito o que a gente faça aqui. Esse cara vai atirar. A gente vai vir pra cima e vai dar uma porrada no cara aqui. Vamos ver se funciona. A gente vai super aquecer no processo, mas... Pronto, matamos ele. Acabou. Matamos ele. Super aquecemos a gente, mas não tem problema não. Meu Deus. Quase que eu me explodi o braço ali. Olha. Braço Nox leve. Ih, maluco. Braço Nox leve. Vamos pegar. Uma Vulcan pesada. Se desfaz. Tronco flecha. Não sei se eu tenho um tronco flecha bom. Metralhadora furacão. Hurricane. Vamos só vazar daqui. Uai, acampamento não é nosso? É nosso. Beleza. Cadê o braço Nox que eu peguei aqui? Leve. Pro Kuroi Kenshin. Braço esquerdo flecha. Ele não tem perna boa, né? Droga. Cadê o braço da espadada? Vai ser Nox. Braço da espadada. Pronto. Aí sim, mano. Placa leve. Placa pesada. Pra dar mais barreira. Olha. Hidráulico. Nitro. Maluco. Aumenta o propulsor dele. Afeta a velocidade de movimento da unidade após algumas alterações. Vamos colocar isso aqui. Tem umas coisas que são muito boas de se usar. Machadão de plasma eu não vou usar, não. O lacerador vai ficar. Eu fiz essa espada laceradora. Não sei se eu tinha dito. Talvez eu já tenha falado isso duas vezes no vídeo. Foi mal, galera. Mas essa espada laceradora é muito boa. Cara, esses inimigos têm o quê? É um comboio de reparos. Eu vou atrás deles. Eu vou atrás desses caras aqui. Eu quero esse comboio. Eu quero pra mim. Seja lá o que for que eles têm, eu quero pra mim. Invadir. É meu. Eles estão fugindo de mim, cara. Esse comboio de reparos. Agora que eu pude perceber. Aê, simbora. Galera, esse jogo... Não sei se vocês que estão assistindo... Têm percebido a mesma coisa que eu tenho percebido jogando ele. Ele é extremamente repetitivo, né? Tipo... Eu adorei jogar esse jogo aqui até agora. Tô adorando ele. Mas é aquela parada. O jogo é repetitivo, abessa. Tipo... Eu quero... Eu queria ter uma história, sabe? Eu queria que o jogo tivesse uma história parecida com X-Con. Não sei. Só que com robôs ao invés de... Alienígenas. Não tô achando ruim, mas... Meio que tá me decepcionando em alguns aspectos. Alcanço ideal pra atirar. Tatenoyusha sobe aqui. Atira aqui. Atira aqui. E... Atira aqui. Vambora. Metralhadora. Esse aqui do meio tá ferrado. O Kuroi Kenshin tomou uns tiros, mas tá... Ele tá ok aqui. O... E... 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 Estamos num lugar bom aqui, na moral Putz, aquele cara vai me acertar, mano Filho da mãe me cercou, galera Tá, vamos vir aqui Eu vou me defendendo daqui pra cá Aí eu abro fogo contra esses caras aqui que estão aqui no meio Que é a melhor opção que eu tenho Enquanto isso, o Tate no Yusha fica na metralhadora aqui Alcança ideal pra pegar esse maluco aqui Mira aqui nesses caras aqui pra não tomar tiro Beleza, o Gari Acho que o Gari tem que correr pra cá, né Esse cara vai trombar nele Eu vou metralhar esse cara aqui, vamos ver Beleza, esse aqui morreu, esse aqui caiu Nossa senhora, esse cara tem uma doze devastadora A doze que esse cara tem aqui Arrancou o braço do discípulo Do Tate no Yusha Arrancou O Gari matou esse cara aqui Vamos vir pra cá com o nosso pesadão E acabar com o maluco Cara, o Tate no Yusha perdeu o braço de dano dele, coitado Vou ter que pular aqui pra baixo Correr pra cá um pouquinho Tudo isso com o escudo ativado aqui Pra não morrer pra esse filha da puta aqui Aquele ali não vai me acertar porque tá atrás da pedra Ah, uma outra crítica desse jogo Que eu acho interessante também falar É, ele tem Ele é muito tático Tipo Ok, isso é um ponto bom do jogo Acho que eu pego esse cara aqui Pum, acho que eu pego ele aqui Então, sobre o jogo ser muito tático Ah, os cinco segundos me matam Tipo Jogar, fazer todas as jogadas em cinco segundos Isso me incomodou um pouquinho no começo Eu demorei a pegar o jeito, sabe? Será que eu vou pegar esse cara que ia matar ele? Acho que esse cara aqui vai morrer, mano Esse cara vai tomar todos os tiros do universo aqui E vai morrer Eu não vou me mexer, não Vou ficar atirando até matar o cara Ahn Tateno Yusha tá tomando tiro Bomba, míssel aqui Não tem o que fazer aqui, não Talvez trombar no meca do outro Bater Tipo Não sei se isso é uma boa ideia Acho que eu vou só largar esse cara aqui Tipo Tô com medo Vem correndo pra cá Ahn Você continua atirando Você ficou sem Você ficou Sem saber o que fazer aqui Aquele cara ali tá correndo pra cima Aquele ali tá atirando Acho que é isso Vambora Vai, Gari Metralha, Gari Metralha o cara, Gari Maluco Esse cara aqui é muito resistente, galera Esse cara aqui Ah, ele tá correndo Ele tá super aqui Ele vai fugir Ele vai fugir do Gari Uai, quem caiu no chão? Pera, quem foi que caiu no chão? Peraí Peraí What the fuck O Tatenoyusha sofreu concussão de alguma coisa Foi um míssel Caramba Tá, Gari Ele vai atirar Esse cara vai correr Ok Eu vou continuar atirando nesse cara aqui É tudo ou nada agora, galera Não tem o que pensar aqui, não É tudo ou nada É tudo ou nada Vem aqui É tudo ou nada Cadê você? Curou e que enche Vambora Agora tomou nas costas Morreu Beleza, matamos o cara Matamos os dois Maluco Caraca, cara Eu nem vi o Tatenoyusha perder o escudo dele ali O braço Coitado Tufão Flecha Mini lança-mísseis Talvez esse mini lança-mísseis seja bom, hein Vamos pegar Eu tô sem um lança-míssel bom Braço Helg É pesado Blindado É bom pra tanque Eu vou pegar Vou colocar no braço da arma do Tatenoyusha Que ele perdeu Perna Helg Pesada Talvez eu pegue também Uma espingarda Cara, essa espingarda me bagaçou Eu vou pegar ela Essa foi a espingarda que destruiu o meu personagem Essa foi a espingarda que destruiu o meu personagem Eu vou pegar ela Não vou pegar o mini lança-mísseis não Vou pegar o peitoral Peitoral Helg Hum, essa arma de feixe parece boa Não dá pra pegar Eu queria ela pra mim, essa arma de feixe Não vou pegar não, vai Não vou pegar não Eu queria pegar, mas não vou pegar não Olha, um meia jornada Um fuzil de precisão Mas ele parece ser fraco Vamos só continuar aqui Deu tudo certo no fim, né Pensei que a gente ia tomar uma bela de uma surra Tatenoyusha Você tá ficando ultrapassado Sinto muito te dizer Vamos usar A espingarda aqui A espingarda que o cara bagaçou seu braço fora Você vai usar Vamos usar as armas dos nossos inimigos contra eles mesmos Vamos Vamos catapultá-los sobre as muralhas Helg Helg Maluco Olha isso, cara Olha o design dessa armadura Tá cada vez mais metálico Tipo, os robôs tinham um design Similar a um plástico No começo Não um plástico Posso estar ignorantemente errado, né Que eu não entendo Não entendo de engenharia Mas o design tá ficando cada vez melhor Hum Talvez eu deva usar esse canhão experimental Que tava no cara 45 a 75 55 a 82 Hum, acho que o fuzil Acho que eu vou usar o canhão Até eu conseguir um fuzil melhor, galera Canhão Metralhadora Canhão elétrico Eu vou usar o canhão de impacto Até eu conseguir um fuzil mais forte Não, discípulo Tem que ter uma sniper, cara Agora eu tô numa dúvida mortal Cinético Impacto Velocidade do projétil Poder que a arma dele É nível A arma do discípulo Tem um problema Que ela é nível 6, né Deixa eu ver aqui Nível Qualidade Thermite Canhão Eu acho que o termite é melhor Deixa eu ver 55 a 82 Eu preciso compensar o range Ah, tem um meia jornada aqui melhor Tem um meia jornada aqui um pouco mais forte Nox leve Tronco médio Mais dissipação de calor Vai ajudar aqui Vamos pegar isso aqui Ahn Vamos trocar Por Bain Que é isso aqui Tirar o leve E colocar o Bain Que é o Mais ou menos pesado Vamos lá Discípulo Corpo inteiro preto Ué, não tá mudando a cor, não Peitoral Ah, meu Deus do céu Tem que trocar um por um Agora mudou Ahn O escudo secundário Vai ser vermelhão E é isso Isso é o melhor que eu pude fazer Pelo discípulo O resto vai ficar do jeito que tá mesmo Até a gente encontrar Umas armas melhores Deixa eu ver se no Workshop Eu posso craftar uma Uma sniper Nível 2 aqui Ah, eu posso, hein Eu posso Vamos ver Construir Talvez ela seja boa Talvez ela seja melhor Do que a arma que o discípulo Tá Vamos vir pra cá agora Desativa o turbo Desativa o turbo Tem um acampamento aqui A gente derrotou o cara A gente não tem nada pra Pra desbloquear Aqui nesse lugar, né Tem mais uma patrulha aqui, mano Será que vale a pena Eu não vou lutar com patrulha, cara Na moral Tchau, patrulha Gastando recurso com patrulha Daqui a pouco o nosso gel Acaba num combate aí Aleatório E a gente perdeu o tempo Com patrulha Parece que tem uma base aqui Pra gente capturar, galera É uma É uma cidade pequena Vamos tomar essa cidade pequena aqui Droga Tem muita patrulha, cara Ih, peraí Fizemos o fuzil aqui Fizemos o fuzil do discípulo aqui Fuzil de atirador afiado Maravilha 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 Fuzil afiado 45 a 71 metros Caramba, mano Roubado Olha o dano cinético disso aqui Sete disparos Número de projetos parados Pra essa arma em ação de ataque Mano, essa arma é muito boa A gente fez uma arma boa A gente fez uma arma muito boa Pro discípulo Eu pensei que fosse vir uma coisa Nível baixo Mas veio no nível que a gente tá Veio no nível 9 Que é o nível do mapa Que a gente tá Vambora Vamos acabar com essa cidade aqui Dificuldade média Primeira missão que eu pego Que a dificuldade é média Que a dificuldade não é Tipo, muito difícil Ou fácil Ou média Ou muito fácil Vambora Cara, tá parecendo um grupo De robôs de verdade, né Muito mais futurista Olha isso aqui Tá muito mais legal Vambora Putz, é uma cidadezinha Não causar dano aos prédios Vai ser um problema aqui Ah, você 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 Tem um grandão Com uma minigun aqui Ah, como é que eu vou acabar Com esse cara Tá, vamos lá Kuroi Kenshin Kuroi Kenshin Corre pra cá Kuroi Kenshin Corre pra cá Tá aqui você Dá porrada no maluco Pô, nas costas Ah, ou não Ou eu vou ficar exposto Se eu fizer isso Eu vou ficar exposto Agora que eu percebi Se eu fizer isso Eu vou ficar exposto Nas costas aqui Então eu vou atirar Nesse maluco aqui Pelas costas É a melhor coisa que eu faço Ah, Gari Fica parado aqui na rua Não tem o que fazer Começa a atirar Nesse maluco aqui Enquanto ele tá vindo pra você Você vai matar ele no caminho Ah, Tatenoyusha Tatenoyusha vai ter que dar a volta aqui O herói do escudo O Naofumi Vai ter que vir aqui E finalizar aquele maluco da metralhadora ali Cadê o discípulo e seu fuzil mágico? Ah, o meu range é esse aqui É bem pequeno o range Vai até essa casa aqui Discípulo, a gente vai ter que fazer Como nos velhos tempos Se aproxima Se aproxima dos inimigos E atira nesse desgra... Peraí, tá bloqueado? Não é possível Porra, tá bloqueado, cara Meu Deus do céu Tá, vamos ter que só se aproximar do cara aqui Então, subir aqui no morro Aqui, pronto GG Vamos ver Vamos ver se a gente metralha esse cara No meio da rua aqui Vamos ver se funciona, galera Ó, o cara tá vindo Vai, Gari Vai, Gari Matou Acabou O Gari matou o cara sozinho O Gari matou o cara sozinho Bem que o jogo falou Que era muito fácil, né? Vai, porque eu não consigo jogar com o Gari Ih, a gente destruiu uma casa Beleza Um dos prédios históricos foi... Ai, cara Sempre dá merda, né? Tipo, sempre dá merda Destruímos um prédio histórico Tipo, não foi uma... Não foi, tipo, uma simples biblioteca Com uma tia dando aula Tipo, não foi uma vida humana perdida Foi um prédio histórico Esse prédio Foi aonde Tom Pedro I Deu o primeiro cagão dele E pediu um prato de comida Bota um prato de comida pra mim Foi o que ele disse Aqui em cima Dá pra atirar nesses caras aqui E fazer um estraguinho Vamos lá, discípulo O discípulo tá com a arma perfeita Será que nesse jogo tem a faca AK-47? Acho que não A faca AK-47, galera É perfeita pro combate E chegando aqui Vocês vão tomar porrada Vocês vão tomar o... O Vlau O Inhal Vai tomar o Inhal Inhal Vamos lá Vamos lá Vai tomar Ih, trombou em mim O cara trombou em mim Filho da mãe Inimigo com escudo Eu não tinha me ligado nisso Inimigo com escudo, galera Ele tromba em você Ele te derruba Eu não tinha me ligado nisso muito bem Agora que eu me liguei Merda Aqui dá pra acertar O discípulo tá atirando Muito bem, por sinal Acertou Alguns tiros Acertou Alguns shots No inimigo Vamos vim cá pra frente Vai sobreaquecer um pouquinho Não tem problema A gente atira no cara Que tá lá embaixo O gari tá chegando aqui O gari tá chegando aqui O gari vai vassourar O gari vai vassourar o cara Ih, você vai tomar tiro de 12, maluco É o que vai acontecer com você O Tatenoyusha tá aqui O Naofumi Blow, blow, blow Vamos ver Defendi com escudo Tô vivo Vai, Naofumi Maluco Essa 12 é muito boa Caraca, cara Essa shotgun é boa demais Derrubamos o cara aqui Com o Kuroi Kenshi Kuroi Kenshi tá quase morto Vou correr pra cá Meu, Kuroi Kenshi vai morrer Se a gente não fizer alguma coisa As perninhas dele já foi pro saco Já O... O gari vai metralhar esse cara aqui Eu acho que o gari consegue matar ele Eu acho que o gari consegue matar esse cara Eu acho que dá pra matar Eu acho que dá pra destruir esse maluco aqui Num turno só E eu vou continuar atirando aqui Naquele inimigo lá Mesmo que eu esteja bloqueado Eu vou continuar atirando Enquanto isso O Tatenoyusha Continua batendo de 12 Batendo, né? Continua atirando de 12 aqui Só que chega mais perto, né? Agora tá no alcance ideal 98% Vambora, vamos ver Toma Quebrou o braço Quebrou Maluco Que 12 gostosa Caralho Que arma boa, cara Cara Que arma boa, velho Buf, 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 buf A arma ronca atirando Olha isso, cara Vamos lá Acabou Morreu Ó, 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 ó Maluco A melhor arma A melhor escopeta do jogo, né? Descobrimos a melhor arma pro Naofumi Caramba, cara Muito bom, cara Muito bom, cara Tronco pesado Helg Eu já tenho, não tenho Vou vender aqui Cara, bom demais, cara Espingarda pesada Não, eu gostei daquela ali Vou ficar com isso daqui Escudo esvalim Integridade mil e pouco Acho que eu vou pegar Tronco flecha Fuzil de atirador Com 62 a 92 Acho que eu vou pegar Talvez seja bom Braço leve Nox Vou desfazer Vambora A pequena indústria farmacêutica Hum Assim que a poeira baixa Uma moradora da cidade se aproxima da base Atrás dela você vê pessoas empilhando caixotes Vocês já fizeram tanto pela gente, ela diz Mas tem um outro pedido a fazer O governo em exílio nos incumbiu de levar essas receitas Aos moradores de um povoado nas Redondezas Só que já faz uma semana que não conseguimos contato com eles Podem nos ajudar? Ela segue explicando que as pessoas de lá Geralmente não tem acesso a remédios por causa dos bloqueios Dependem E dependem dessa entrega Vamos concordar em ajudar Caramba galera Acho que eu vou encerrar por aqui mano A gente já fez muito Nós fizemos o bem por essa cidade já Nós já fizemos o bem por essa cidade A gente tá fazendo a entrega de remédios aqui Aqui em cima Pelo que dá pra ver no mapa É isso cara Eu vou encerrar por aqui Três remédios entregues Tá entregando É isso Eu vou encerrar por aqui Obrigado por ter assistido Até o próximo vídeo Essa foi a 12 A 12 A 12 punheteira Essa 12 é boa hein Deixa eu ver se o escudo é bom É ruim Bom até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau